Fala aí, nação azul Celeste, beleza? Aqui que nos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Marginas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Mozart, técnico do Cruzeiro, ter valorizado a vitória, né, sobre o Vasco, num jogo de 6 pontos, segundo o próprio treinador, né. O time Saraje bateu a equipe carioca por 2x1 nesta quinta-feira no Mineirão, um jogo importantíssimo, 3 pontos importantíssimos pro Cruzeiro, é igual o próprio Mozart diz, né. Quando você fala nesse negócio de 6 pontos, é porque você, tipo, ganha os seus 3 e tira 3 do adversário, né. Isso aí é muito importante numa competição de pontos corridos, em equipes que com certeza vão brigar lá em cima, né. Mas eu não sei, é claro, estamos apenas no início, tem muita coisa pra acontecer ainda na Série B aí, o próprio Cruzeiro também, ele precisa manter essa toalha, ele precisa até melhorar, né, se ele quiser brigar pelo acesso. Mas, claro, foram uma vitória importantíssima e a gente espera continuar vencendo os jogos, beleza. Agora é mais um adversário muito complicado e tomara que o Cruzeiro consiga fazer uma boa partida, beleza. Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quantos vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso, beleza. Bora falar agora sobre os concorrentes diretos ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, porque Cruzeiro e Vasco protagonizaram um duelo agitado na noite desta quinta-feira no Mineirão. Com dois gols do Matheus Barbosa, os mineiros superaram os cariocas por 2x1. Após a partida, o técnico Mozart ainda elogiou seus jogadores e valorizou o resultado em um jogo de seis pontos. E ele disse assim, abre aspas, Vitória importantíssima, um confronto direto de quem vai brigar lá em cima da classificação da Série B. Então, aquele famoso jogo de seis pontos, exaltar o que esses jogadores fizeram. Mais uma vez, nós ficamos com dez jogadores após a expulsão do zagueiro Paulo e eles tiveram que correr mais, com um espírito de superação muito grande. Destacou aí o treinador. E galera, com o resultado, o Cruzeiro igualou o número de pontos do Vasco na segunda divisão e cada um tem sete após seis rodadas disputadas. O Clube Celeste deixou a zona de rebaixamento e assumiu a décima primeira colocação na tabela. E o Mozart analisou e disse assim, Eu achei que o Vasco iniciou muito bem o jogo. Nós equilibramos, tomamos o gol, mas conseguimos ter o poder para empatar e virar. Naquele momento, estávamos melhores e voltamos melhores para o segundo tempo. Criamos as melhores ocasiões de gol, na minha opinião. E nos últimos 15 minutos, eles colocaram dois centroavantes e o jogo ficou direto. E galera, o comandante do Cruzeiro ainda dedicou a vitória aos jogadores e disse, Os jogadores estão de parabéns pelo espírito, dedicação e pela entrega. É uma vitória que eu, treinador, dedico aos meus atletas. Complementou aí o técnico, né? E na próxima rodada, o Cruzeiro tem pela frente um compromisso diante do CSA em Maceió, Lagoas. E a partida está marcada para o domingo, dia 27, às 8h30 da noite, no estádio Rei Pelé. O Mozart terá o retorno do zagueiro Everton, que cumpriu suspensão nesta quinta-feira, mas ele perde o Paulo, que ficou machucado. E fica a expectativa também pelas condições do zagueiro Eduardo Brock, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, e do Meio Giovanni Picolomo, que reclamou de um desconforto muscular na coxa. Por outro lado, o jovem Paulo, que foi expulso diante do Vasco, cumprirá a suspensão automática. E assim, a gente espera que o Cruzeiro consiga trazer alguns reforços também, preparar todo mundo ali para já poder jogar. É claro que tem alguns nomes que não vão conseguir ainda. O Norberto, por exemplo, chegou e já pode jogar. É claro, a gente tem que ver, por exemplo, o Mozart joga ali com três zagueiros. Então ele deve colocar o Everton no lugar do Paulo Eduardo ali e manter o Josef e o Ramon. É claro que não é aquela coisa mais segura, mas tomara que o Cruzeiro consiga jogar bem assim também. A gente espera que a equipe consiga evoluir, consiga mostrar uma boa partida contra o SESC, que é um adversário muito qualificado também. Então vai ser um jogo difícil também. Eu acho que isso aí a gente pode colocar como outro jogo de seis pontos, que é você tirar os pontos ali do adversário também. E isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. E assim, galera, sobre o jogo de ontem, a gente tem que destacar a vontade de todo mundo, todo mundo querendo, todo mundo brigando pela vitória. Eu confesso para vocês que quando o Cruzeiro virou o jogo, eu falei, mano, esse jogo não vai parar 2x1. Não é que eu falei, é que eu estava pensando que ia sair mais gols. O bom é que a gente conseguiu segurar, conseguiu ali manter um padrão alto. Claro que a gente sofreu muito, toda bola na área do Cruzeiro a gente sofria bastante. Mas a gente conseguiu sair aí com os três pontos. Isso é importante, né? Num campeonato de pontos corridos, vitória sofrida, mano, é importante demais. Qualquer vitória, pode ser 1x0, 2x1, sofrido, qualquer coisa, a gente precisa somar. Não importa quanto quer o adversário, não importa se a gente tem mais postos, mais finalização. Gente, foi amassado o jogo que saiu com a vitória. Não importa. O que importa é os três pontos. Só para que a gente ver, a gente pulou algumas posições, né? Cruzeiro estava lá em 18º na tabela, né? 17º, né? Ele conseguiu aí pular seis posições com uma vitória, né? E se ele vencer a próxima, né? Ele ainda cola no G4, né? Porque o Curitiba é o quarto colocado com 10 pontos. Mas tem que destacar também que o Curitiba e o Brusque, que é o quarto e o quinto, estão com jogamentos, né? Então, eles podem aí, devem vencer mais ali. No máximo que o Cruzeiro está ali é a quatro pontos, então, do G4, né? Porque tem o Operato, que é o terceiro que já tem seis jogos, né? E está lá com os seus 11 pontos, né? O Brusque e o Curitiba ali, a menos que eles empatem, né? Deve ficar aí nesses quatro pontos também, né? Mas a gente tem que vencer. Estamos apenas no início da Série B e tem que começar agora essa reação, tem que desde agora, né? Porque eu falo muito aqui, né? Você vai jogar fora, empata, não perde, empata, ganha, em casa você tem que ganhar, né? E é isso. Você pega um ponto aqui, outro ali e você vai somando para no fim dar muito. Se você ficar assim, ah, lá no meio da competição você empata, ganha, perde, empata, ganha, perde, aí não dá mais. Você tem que ganhar tudo. Então, gente, começar desde agora, empatar, ganha, perde, empatar, ganha, perde, mesmo que você perca aqueles jogos bobos, você vai somando alguns pontos, empatar e vencer, você vai conseguir somar pontos para chegar lá no fim do campeonato e ter uma pontuação bacana que vai te dar condições de acesso. Mas se você deixar para o fim, igual foi o Cruzeiro no ano passado, a gente falou, o Filipão teve um maior porcentagem de aproveitamento de 60%. Com esse aproveitamento você conseguiria o acesso. Mas ele chegou no fim do campeonato, né? Quando ele chegou era antes do meio do campeonato, né? Mas já estava ali com a metade do campeonato em andamento. Então, ele já tinha perdido muitos pontos, né? E aquele aproveitamento daria o acesso para o Cruzeiro, mas claro, foi muito tarde, né? E a gente espera agora conseguir manter isso e brigar por coisas maiores nessa Série B, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Fui, tchau, tchau.